No Vale do Mucuri, revira a volta na investigação da Polícia Civil sobre um caso de um motorista de Malacaxeta que, a princípio, era considerado vítima do desvio de uma carga de queijos fabricados. O valor da mercadoria ultrapassa os 400 mil reais. O inquérito que apura as informações resultou na prisão de um suspeito. De acordo com as investigações, a carga foi registrada como roubada na cidade de Oliveira, próximo a Belo Horizonte. Mas, nas investigações também, a polícia conseguiu descobrir que o primeiro suspeito estava na cidade de Betim. E, ao ser preso, a polícia descobriu que essa carga foi roubada no dia 9 de julho, quando saiu de uma empresa, um laticínio de Malacaxeta, e desapareceu. Uma carga de 8 toneladas, estimada em 450 mil reais. No dia que o fato foi registrado, o roubo da carga, foi anunciado também que um celular havia sido levado pela quadrilha. E, ao cumprir uma dada de busca, apreensão e prisão do suspeito, os policiais encontraram na cidade de Betim, além do suspeito, o celular que havia sido roubado. Houve uma simulação de um roubo, o desvio dessa carga de quase toneladas de queijo, né? Que foram aí noticiados um roubo e depois verificou-se que era ali uma simulação para desviar essa carga e distribuí-la aí fora de Teoflotone, mas possivelmente aqui também. Então, foi esclarecido, houve uma prisão em Betim. Ainda segundo a Polícia Civil, a mercadoria foi transportada em um caminhão de Malacaxeta, no Vale do Mucuri, com destino ao Rio Grande do Sul. O delegado que prendeu o suspeito, diz que ele passou da condição de vítima para investigado. A investigação partiu para verificar os antecedentes do motorista que teria sido, entre aspas, a vítima inicial deste roubo. Além da vítima proprietária dessa mercadoria que seria transportada, temos também a vítima motorista do caminhão, porque o veículo estava em poder e posse dela. Além disso, ela teria anunciado o roubo também de um aparelho celular. Então, com base nessas informações, nessas inconsistências, nós começamos a apurar a vida pregressa dessa pessoa, desse motorista. Então, na verdade, conseguimos verificar que havia diversas inconsistências nas informações por ele passadas. Então, nós começamos a investigar e apurar que, na verdade, ele teria simulado a questão do roubo para se apoderar da carga e desviá-la. As investigações indicam que o motorista parou em vários locais antes de ser alvo, segundo a Polícia Civil. Com a prisão do primeiro suspeito, a polícia descobriu também que ele tinha uma dívida com as pessoas envolvidas com essa organização criminosa, essa quadrilha. E aí, teria montado uma situação de suposto roubo da carga como forma de pagar a dívida que tinha com alguns integrantes da quadrilha e ainda obter lucros. Pelo que nós apuramos, ele tinha um débito com um dos envolvidos. Ele tinha um débito. Na verdade, os veículos não eram de propriedade dele, eram veículos arrendados. Então, eles faziam o arrendamento, mas, infelizmente, tinham uma dívida alta. Então, acabou aderindo à proposta dos envolvidos de extraviar a carga para quitar essa dívida e receber um valor a mais, considerando que estamos falando de R$ 450 mil. A Polícia Civil vai contar com a ajuda da Receita Estadual para apurar a emissão de notas fiscais frias para acobertar o desvio da carga roubada. Todos os itens, todos os bens e produtos que são comercializados, eles têm um número, eles têm um registro. E para o registro, existe também a questão da possibilidade de ser faturadas por meio de notas fiscais, seja eletrônicas ou elas impressas. Então, as nossas investigações, elas têm capacidade justamente de verificar se aquele produto realmente é o que consta na nota fiscal, se aquela nota fiscal realmente foi gerada pela origem, para verificar se nós não estamos em uma situação também simulada. Porque o que ocorre em relação aos receptadores é que eles recebem um bem sem a nota fiscal. E depois eles camuflam essa entrada de bens, essa circulação de mercadorias por notas fiscais frias ou por notas fiscais de uma outra origem. Na verdade, não é a marca, nem o produto, nem a qualidade do que está se arrecadando. Então, as nossas investigações serão muito bem qualificadas justamente para desfortinar toda essa rede de simulação de coisas, tanto da receptação quanto do furto ou do roubo dos produtos que são desviados das vítimas.